Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo do Gui, muito bem, hoje sim, é o A3 retornando pro canal, aí é top, aí sim, esse, ó a rodinha, ah, aí é brincadeira, hein, fio, é bonito, hein, o que vocês acharam? Olha, essa roda, meu, eu achei maravilhosa, eu gostei, eu gostei, vou falar que é aquele A3 de respeito, cara, porra, desculpa o palavreado, mas ficou show de bola, cara, eu achei muito bonito, ficou muito show, cara, é o A3 2016, 2.0, 220 cavalos original, só que esse aqui já tá com a brincadeira, né, Esse sim, está stage 2, top, né, cara, esse interior aqui dele, eu acho maravilhoso, vamos só abaixar aqui um pouquinho o som, esse stage 2, opa, aqui não vai conseguir abaixar o som aqui, eu errando aqui o som também, enfim, vamos deixar aqui, esse stage, ele tá stage 2, top pra caramba, câmbio DSG6 ou S-Tronic, né, o nome comercial, e tá top, Vamos dar uma volta com ele hoje, e conhecer um pouquinho mais sobre esse carro, ó, que top, ó, banquinho em couro, muito confortável, show de bola Fala aí, galera, beleza, mais um vídeo do Gui, tamo aqui com o Yuri, fio, obrigado, obrigado por ter deixado, primeiro eu dirigir, e deixar o povo relembrar também, porque o A3 fez parte do canal durante muito tempo, E grandes vídeos aconteceram com ele, claro, não estamos no mesmo A3, mas estamos no melhor até, vai, um mais da hora, né, não? E antes de tudo também, tenho que te falar muito obrigado pelo cabo do carregador, que aquele dia você me salvou Ah, verdade Ele, ó, deixa eu deixar os caras descontar aqui primeiro, e tá, tá bonito, né, cara? Tá roncando bonito pra caramba, né, cara? Eu vou fechar aqui um pouco, porque o vento também, senão lá abafar tudo, ó, é Vai ficar foda Mas tá bonito pra caramba, o Ron Cabal, a hora que você já deu uma esticadinha ali, eu falei, eita boa, tá bonito, e ele tá, ele tá até agressivo, assim, né, a tocada dele Um 0 a 100 dele deve estar dando o quê? Um 5? Baixo? Um 5 baixo Deve estar dando um 5 baixo, né? Um 5 Ele tá, ele tá, é não, claro, isso sem som de dúvida Mas ele tá, ele tá esperto, cara, ele tá esperto O 200D tá na casa de 18 segundos 18 segundos? É Tem que botar um combustível bom, o cara, você consegue fazer um 16 alto, 16,8, você chega Depende também do clima, depende de um monte de coisa, né? Agora tá a 100% Ah, agora é, é, então, é isso aí, entendi Se você tocar o aerobolete, ele já fica manual, ele não volta o esporte Ah, tá, entendi, entendi, entendi Entendeu? Ah, tá Vamos ver se é, muda, muda, né? Muda, tá mudadinha A segunda dele já fica mais... Muda, é Muda Ela até, é, muda Não precisa falar muito, muda Não, é que eu realmente, eu não, eu não, eu não tinha nem desligado ainda o controle de distração também É, e eu tava fazendo, tá Deixa eu, vamos lá, um primeiro aqui mesmo Tá no esporte agora, tá sozinho E é, e é engraçado dele, é que mesmo ele no, no, com o controle desligado, né? Acho que praticamente todos os carros hoje em dia é assim, né? Mesmo com o controle desligado, ele tá, ele não, é, ele tá um semi desligado Ele não tá completamente desligado, né? É engraçado Os carros de hoje em dia são todos assim, né? Você desliga, mas ele não desliga por completo Mas ele, você fala, você fala que o, que o, que o carro, ele, de primeira, né? Você falou de primeira, ele não, ele tá original Ele não tá dando tudo E, então, e mesmo assim, cara Ele lixa Bom, demais Você tá entendendo? Ele, ele parece que ele, ele realmente É porque aquela coisa, apesar de estar com o mapa, aspas, original Eu acho que a turbina, a pressão da turbina eu acho que mantém Mesmo em primeira ou não? Ou você acha que a pressão também tá baixa em primeira? Cara, eu não sei É, porque eu acho que ela tá diferente Eu acho que ela tá baixa Mas eu acho que deve ter alguma coisinha, mano Ele, ele tá muito, bom Eu nunca dirigi um desse original Eu também não Eu não posso dizer Eu também não Mas que esse carro tá esperto de primeira O que eu sinto é que Se você botar o carro no manual É, vou botar no manual Não com o pé, vai acelerando na mão E deixa o carro chegar uns 5 mil e muda O estral dele é bem mais alto Do que quando tá no Sport, por exemplo É, mas ele, esse, esse carro tá bem arisco, cara Tá bem gostoso mesmo Assim, o cara que gosta daquela pegada forte mesmo Ele tá bem, bem na mão, sabe? Ele tá um carro na mão Muito na mão, cara Muito na mão Ele tá arisco Até dentro de uma De uma De uma Arrente de segurança Muito, muito boa Mas eu gostei mesmo Assim, é São verdadeiros acertos, né? É difícil, eu acho, você pegar um carro e acertar Eu posso dizer que esse carro aqui foi acertado O mapa, você sabe de que... qual que é? Pit stop Pit stop? É, você sabe, claro que você sabe o que você fez lá Não tem como você não saber Entendi, o mapa pit stop É, eu já ouvi falar Nunca... Nunca... Botei um parque, mapa, filtro Tá Botei a roda e a suspensão Então, fez tudo lá Então, aí ficou muito caro Ficou muito caro Mas, me parece que tá muito bem acertado também Então, assim, questão de acerto Eu não sei se você... Eu acredito que você também tenha percebido isso Questão de acerto Eu que não dirijo o carro todo dia também, né? Tem tudo isso aí Eu tô pegando aqui pra dirigir É mais um retinho e tal Mas, me aparenta, está muito bem acertado Ele lixa um pouco, é normal É um tração dianteira Passou nesse cavalo dianteiro? É, é um tração dianteira Não tem como você também querer que o carro se comporte como um 4x4 Ele não vai se comportar Mas, a pegada dele, entendeu? A hora que eu ponho no dele, tá Beleza pra eu rodar com a minha família Pra eu rodar num dia que eu não tô querendo andar mesmo Agora, na hora que eu quero pisar Quero sentir o carro Você sente, entendeu? Você tem a pegada Olha, nem dei todo o pé Ele tem a pegada, entendeu? Ele dá aquela pegada Que numa hora que eu realmente quero andar Um pouco mais forte Eu vou conseguir, eu vou poder E eu vou sentir, né? Mas eu acho que no D também Ele fica um carro bem de boa, né? Ó, mesmo no... Quer dizer, a gente tá no M, né? A gente não tá no D Mas eu acho que no D Ele fica uma tocada bem de boa, né? Bem tranquila, né? Fica, fica, fica Eu acho que não é... É aquele carro assim, stage 2 Mas que a hora que você quer andar de boa É, então A hora que você quer andar de boa, então Ele é... Peraí, como é que ele tira mesmo do D? Não, não Ah, pro D é só jogar pra baixo Ah, tá Não, é porque o A3 O meu era diferente O meu Sport era pra baixo E o M, né? Que seria o M aqui É o... É na lateral do D É, ele também Entendeu? Você fica pro M Drive Sport Drive Sport Ah, tá Você dá um toquinho pra baixo Muito legal Então, e... Conta pra gente Ele é o que? Pra gente não Pra mim eu já sei Mas conta pro pessoal Ele é o que? Ele é um estágio 2 Ele é um estágio 2 intermediário Estágio 2 intermediário É, você falou que é mais... Ele tá mais tranquilo Porque ele tá com uma potência mais de boa, né? Tá, com o mapa normal Dá um pipe Tá sem o silenciador traseiro Tá O silenciador traseiro E tá com... Com o intercooler um pouco maior Puta bacana Ah, você fez o intercooler um pouquinho maior Porque quando eu fiz Já dava um pau lá Tivei trocar E como eu fui trocar Eu jogo aqui um outro já pra... Ah, é melhor também Que aí você... E outro, até se você quiser também Crescer um pouquinho potência posteriormente Você consegue crescer sem... É... Precisa mexer tanto assim no carro, né? Porque o carro já... Basicamente os acessórios principais Ele já tem É o que eu ia te perguntar Até que eu não... Isso aí eu não te perguntei por fora É, de boa, pô É legal, velho O que eu ia te perguntar É... Esse carro ele precisa mexer em alguma coisa... Acredito que no Stage 2, não Mas... Mas ele precisa mexer em alguma coisa... Melhor, você mexeu em alguma coisa relacionada A bomba de alta ou bomba de baixa? Não Não mexeu em nada Mas... Eu até falei com o cara hoje Que eu comentei com o cara da... Da Pit Stop Que ele passou a contar de outro Fazer um Stage 3 Tá Aí ele falou O que eu queria? Uhum Se eu queria um Stage 3 forte Um carro pra dar pau Um carro pra sentar o cacete Tá Se eu queria um carro mais Só pra zoar Pra dar... Sabe isso? Tira uma onda só Uhum Eu falei Eu queria um carro pra tirar uma onda Com uma base mais ou menos Uns 330 de roda Tá Que ele falou que é um... Tranquilo E ele falou Com essa potência que você quer Você consegue fazer o seguinte Você consegue pegar a sua própria turbina E aumentar o rotor dela Que se tornaria uma híbrida Isso Ele falou Você não precisa necessariamente Pagar 12 mil reais Uma S38, por exemplo Sim, sim Você conseguiria mexer na sua própria turbina, né? Sim Ele falou Você consegue só aumentar o rotor dela E já vira uma... Você consegue fazer uma street de boa Tá Aí eu falei Ah, vamos pensar Nisso ele falou que ia ser mais ou menos Uns 5 palcos Só pra mexer na turbina Pra fazer o... Tá Aí ele falou o seguinte O que eu teria que fazer? Trocar a turbina Aí ia ter que trocar a vela Trocar a vela Põe em iridio, provavelmente E provavelmente a gente combustível o carro Porque não aumenta a potência Tem que fazer a gente combustível Mas de resto ele falou que não precisa Fazer basicamente nada Fazer uma bomba preparadinha Sim, isso Porque ele falou que o motor Aguenta fácil Os 330 de motor De roda, desculpa E a turbina Se for o motor uma hora Fica tranquila também Pela potência E de resto Ele falou que é isso Não precisa mudar muita coisa Bomba, ele falou nada Nem de baixo Nem de alta Então, isso que é bacana Porque Alguns falam que precisa alterar a bomba Tem outros que põem até no... Eu já vi preparação disso Os caras põem até no etanol Pra rodar Que aí eu já acho... É, mas é quando você vai meter quase 400 cavalos de roda Aí os caras botam etanol Por quê? Porque o carro Você precisa forçar muito Eles falam que a turbina Até trabalha numa pressão menor Num pouquinho, né? É Mas... Mas eu achei, assim Vou ser sincero Nunca tinha andado nesse A3 sedã Sendo muito sincero Gosto mais de hatch Mas acho esse sedã lindo Maravilhoso Acho muito bonito mesmo Não é porque você tá aqui do meu lado não Mas é porque é verdade Sempre achei Inclusive até Estava esses tempos discutindo com a rapaziada Ela falando com ela Falando assim, não Se fosse pra eu fazer um downgrade do meu carro Eu pegaria um A3 Se fosse pra eu fazer um downgrade assim Eu pegaria um A3 e mexeria Varia tipo um estágio 4 da vida É, então Que aí eu acredito que aí sim Vai precisar fazer Bomba de alta Bomba de baixa E etc, etc Mas eu O que eu percebi aqui É que mesmo ele sendo um estágio 2 Porque normalmente quando Assim A gente fala muito Eu tenho muito amigo meu Que tem um monte de carro Estágio 2 Mas pras pessoas que também não conhecem Ou não conhecem tanto Vai Não anda tanto Enfim Não conhecem tanto pessoas que tem Carro estágio 2 Como funciona e tudo As pessoas ficam meio com receio Fala assim Pô, eu vou fazer um estágio 2 O carro vai ficar muito arisco Qualquer coisa É arisco É muito É muito É Como é que eu vou Eu vou cortar isso aqui Eu vou dar uma balinha para ele Coitado E aí, filho Eu até comentei no vídeo Eu vou dar uma bala para você Falou? Vamos juntos É câmera? É câmera Quer mandar um abraço? Manda um abraço aí Aí sim Tamo junto, filho Vai aparecer no YouTube Vai aparecer no YouTube Assiste lá depois É se você puder, né? Gui50 Qual é o canal? Gui50 Gui50? Gui50 Tamo junto Qual é o seu nome? Nicolas É nóis então Fica com Deus Mano, é bom nesse carro Que ele está Tipo assim A primeira e segunda marcha dele A primeira o carro está original Tá Porque senão ele botar A pressão máxima na turbina Na primeira marcha Não ia sair do lugar Aí os caras fez Colocaram a pressão na turbina De por marcha Então o primeiro carro Fica totalmente original Tá Aí a segunda marcha Ele vai trabalhando Com mais ou menos 1.2 de pressão Tá E da terceira em diante Ele trabalha com 1.6 Aí vai com tudo Então E agora Agora deixa eu te perguntar Então é isso que eu ia falar Ele 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 330 cavalos Ele Eu acho que ele trabalha com 1.6 também De pressão Se não me engano Eu também não tenho certeza É Pelo menos no etanol Eu tenho certeza que é 1.6 de pressão Eu não sei É O que eu ia te perguntar Aqui pode ver Aquela placa ali É de quem vem dali Não, não Não, não Vai trocar a placa Do carro mesmo É Aí, tô se falando É O que eu digo pra você É o seguinte É Ele Ele trabalhando com 1.6 Você Seria um Eu teria muito medo Eu vou ser sincero Porque a turbina desse carro Ela não é Grande Grande Exatamente Então eu teria medo Ela tá muito Muito esperta Isso aí dá pra você perceber Porque, pô E mesmo embaixo Ela responde, né Mesmo embaixo Da terceira pra cima Ele vai dar o pico máximo Ele vai dar o pico máximo Se você estiver andando Engatar a segunda Ele não vai dar Mesmo andando Ah, ele não vai dar Não É, eu já sinto que ele muda Ele não dá Ele não dá Mas é o certo Até por questão de lixar, né Sim Então, mas você não Você não acha a turbina desse carro Eu não sei Eu não sou preparador também Eu não tenho que achar nada, né É É só uma mera opinião Eu não sei Parece que a turbina desse carro Eu acredito Ela não seja tão grande Pra ela conseguir trabalhar Com 1.6, né Ele falou que com 1.6 Trabalha Liso mesmo Ele tá liso Por quê? Porque o carro Ele trabalha com 1.6 Só que ele não entrega Tanto torque Ah Ele tá com Se você for dar o máximo Ele vai dar lá O seu 58 kg de torque Ele tá com 51 Entendi Pô, tá forte pra caramba É É, entendi Se você for ver Se você é armado Ele dá 55 de torque 56 Ele botou pouco torque Por quê? Porque eu falei Ele tem em mente Fazer 1.6 de 3 Só que por enquanto não Sim Então ele falou Vou deixar o mapa conservador Pra não dar merda Pra não quebrar a cama Não quebrar a sua altura Sim Pra não dar Então já deixa suave Tá É porque aqui Andando no D Eu acho ele bem Porque foi o que eu tava falando Muito dele Muito dele Muito É aquele carro assim Que se você levar Até só a minha avó Minha avó, por exemplo Minha avó não gosta de barulho Não gosta de ficar fazendo Aue, né Se eu levasse a minha avó Pra dirigir Pra andar nesse carro Não, não pra dirigir Mas do lado aqui Sim, pra andar A minha avó ia ficar tranquila Entendeu Ah, de boa Não ia nem saber Se o carro tinha algum tipo de De mexida Entendeu De personalização Não ia nem saber isso Porque ele Ele é já um carro Muito confortável Que eu vou falar sobre isso depois E ele também Eu acredito que ele ficou nisso Ele ficou no ponto Entendeu Na hora que eu quero dar uma puxada Na hora que eu quero dar uma brincada Se eu tivesse o carro Na hora que eu quero Você, no seu caso Fica seu Na hora que Não, é Então Mas na hora Na hora que você quer dar uma brincada Você pode dar Porque ele responde Ele está forte Entendeu Ele está Um carro Bem Como é que eu posso dizer Bem Arisco, vai Quando você coloca no esporte aqui Mas na hora que você Quer botar no D aqui Ficar tranquilo No Efficiency Ah, é Porque ainda tem o Efficiency É Então E na hora que você Quer colocar no esporte Quer fazer uma brincadeira Beleza O carro vai responder Eu acho que mesmo Mesmo no 2 É que ele já responde Ele está até que o bicho lixa É uma lixada Entendeu E agora Depois pode fazer o out Não, pô Não vou fazer por causa do Mas ó O bicho responde pra caramba Você está entendendo Então assim Ele está trabalhando Ele pode até estar trabalhando Também Por isso que eu falei Ele pode estar trabalhando Numa pressão alta Mas também Ele não está aquela turbina Que também só enche Lá em cima Ela vem desde baixo Ela vem desde baixo Exatamente Entendeu Ela enche mais ou menos Em 2,5 2,6 Ela começa a encher Então E é muito bacana E falando então De parte de conforto Eu achei ele muito confortável Muito mesmo Os carros sedãs Eles tem fama realmente De serem carros mais confortáveis Agora eu vou botar no D E vou falar de conforto Aqui pro pessoal Mola nele Você fez que mola Só pra Pro povo saber Ele está com uma e-back Está com uma e-back A e-back normalzinha mesmo Porque a e-back A e-back tem níveis Agora eu não sei Mas não deve ser a low Não Porque a low Ela fica muito A low é muito baixo Eu tinha um amigo meu Que tinha a low Quando você pega um buraco É seco É muito seco É seco Parece que quebrou a roda De verdade É seco Nesse asfalto aqui Que é um asfalto bom Você não sente Não Você não sente E ele está um carro Muito confortável O banco dele é muito confortável Também né Eu não sei se É bom É que você não andou no meu Se você andar no meu Você vai falar Que é confortável Até demais Depois eu vejo É Depois você anda Mas ele Eu acho O banco dele Confortável sim É que Também Às vezes eu comparo com o meu Mas assim Ele não é desconfortável Eu não acho que seja Dá pra você ficar Uma 5 horinha Sentado viajando Dá né Então fazer uma viagem Você já fez viagem longa? Já deve ter feito Já Duas horas Não é muito longa Ah é Duas horas Mas mesmo assim Aí não deve ter Acontecido do nada né É duas horas é de boa É então E aí também Você dá uma aceleradinha Lá você nem está sentindo Muito conforto Você quer Mas sentir a potência mesmo Mas bacana Eu acho que assim Foi Assim A impressão final do carro Que eu tive Ele é um carro na medida Né É Mais um carro Que eu dirijo Muito Dentro da sua proposta Agora quando você A parte boa dele É isso E eu estava falando Até pro primeiro Do Jetta ontem Apesar de Ser um Ser a segunda geração Do motor Do outro Ser a terceira geração O motor basicamente É o mesmo né Muda Muda-se algumas coisas Muda a potência Muda tudo É O câmbio também Deve mudar ajuste E tal O câmbio do áudio Eu acho ele um pouco Mais curto Do que os câmbios Do Jetta E alguns outros câmbios E é por isso Que ele até leva Larga vantagem Até propriamente original Em questão de arrancada E tudo mais Eu amo esse câmbio Não gosto Eu amo esse câmbio Que não deixa de ser o DSG Né Esse Tronic é o nome É o nome comercial Mas ele é um DSG Amo esse câmbio Amo esse motor E a parte boa É essa É que ele é muito honesto Para a proposta dele Porém Você mexendo nele Não gasta muito Tá Ou seja Você tem Você consegue um rendimento Nele Muito bom Gastando pouco Pouco assim Eu estou falando Não pouco Mas pouco comparado A outros carros Comparado a um BMW Alguma coisa assim Você gasta menos E você não tem Você sabe Que você não tem Muito Você sabe Que você não tem Muita chance De quebra Ou de alguns Algum problema Muito grave Nele Né Você fazendo Um stage 2 Ou até mesmo Um stage 3 Você consegue Fazendo esse carro Bom Até o stage 4 Você não chega A abrir motor Você não faz nada O que você faz É mais remampeamento Você troca Você troca uma bombinha Ali de alta Uma bomba de baixa Não sei exatamente O que é trocado Mas Claro Turbina sem sombra De dúvida Mas Rola o balão Mas O motor Continua íntegro Você sabe Que dificilmente Ele vai quebrar Se for Feito num bom local E isso é muito bacana Para esse carro Então Tive um imenso prazer Tanto de dirigir O A3 novamente Quanto de trazer Para o canal Agradeço muito mesmo De coração Tenho certeza que O pessoal vai gostar Para caramba De ver o A3 de novo E parabéns Pelo carro Porque está Show de bola Tudo que eu tenho A dizer Bem dele Ou bom dele Eu digo Porque é de fato Então É isso aí Eu vou pedir Para você deixar lá Acho que o Insta do carro Você não tem Mas se você quiser Deixar o seu Insta lá Eu fixo o comentário Então é isso rapaziada Espero que tenham gostado do vídeo Então se gostaram Clique em gostei Se inscreve no canal Se não for inscrito Fiquei com Deus Valeu Um forte abraço É nóis Até a próxima Valeu